O sentimento de dever cumprido, de ter agradecer a Deus acima de tudo, o reconhecimento da minha região, do meu estado, mais de 37 mil votos e agradecer a Deus e vamos ter uma nova empreitada. Eu, como líder do governo, vamos continuar esse restinho de mandato de 2022, mas vamos trazer, se Deus quiser, muita alegria para a nossa população. Feliz Natal e um próspero ano novo.